Olá, você está no canal Valterapias Integradas, meu nome é Valerina Rosa. No vídeo de hoje eu estarei respondendo a seguinte pergunta. Reiki é bom pra quê? Quem nunca fez essa pergunta, não é mesmo? E é o que a gente mais ouve dos clientes e das pessoas que não conhecem o Reiki. O fato do Reiki ser uma palavra estrangeira já traz a certa dúvida para as pessoas. Então vamos lá, vamos fazer uma retomada para quem não conhece o Reiki, quem já conhece vai fazer uma revisão do que sabe. Reiki é uma palavra japonesa que significa simplesmente energia universal. São dois kanjis, são dois caracteres chineses, um explicando energia divina, universal, benevolente, de cura e o outro kanji, ki, significa energia. Na verdade, para a medicina tradicional chinesa, energia simplesmente não responde a esse ki ou ti, como eles chamam. Existem vários tipos de energia, mas não é o tema da nossa conversa de hoje. Então, Reiki é a energia universal, é o encontro da energia universal com as nossas próprias energias para que haja uma estabilização energética, para que haja uma harmonização. Por isso que as pessoas entendem o Reiki como um instrumento para relaxamento. Muitos falam, ah, Reiki é ótimo para relaxar. Claro que sim. Mas o Reiki, na verdade, é muito mais que isso. Na sua origem, o Reiki tinha uma denominação enorme, né? Então, vamos lá. Em japonês, Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho. O que é isso? Valeu, esse nome é enorme. Significa, né? O Reiki de Usui para a harmonização do corpo e da mente. Até tem outras traduções, mas uma forma bem simples seria isso. Então, o Reiki, ele não trabalha só no plano físico, né? No nosso corpo físico, harmonizando não só a nossa energia, mas harmonizando, em primeiro lugar, todo o nosso sistema, para que o nosso próprio sistema faça a reorganização lá dentro. Então, o nosso sistema, em contato com essa energia, ele mesmo vai fazer a harmonização, tá? Então, seria assim, uma energia que propicia essa harmonização. Então, existem vários níveis de harmonização do plano físico, emocional, psíquico até espiritual. No caso do plano físico, por exemplo, você tem uma questão física. Então, um torcicólogo, você tem uma questão muscular, você tem, você pode ter até doenças já estabelecidas. O Reiki vai fazer um processo de cura. Claro que cada caso é um caso. Então, você, se você tem uma doença, se você já tem um acompanhamento médico, então o Reiki vai ser um ótimo coadjuvante, ajudando até nesse processo de estabelecimento, mesmo que você tome remédios. Nesse caso, a gente não aconselha a pessoa a deixar os remédios de lado. Então, dependendo do caso da pessoa, se for um caso mais superficial, o Reiki pode fazer a cura sim. E a pessoa não precisa se valer dos remédios para se curar. Agora, dependendo do caso, se for um caso mais antigo, é claro que vai ter que haver um acompanhamento, são várias aplicações e você pode sim ter a cura. Mas, Valéria, a cura, ela é completa? É 100% eu posso esperar que o Reiki cure o meu corpo? Isso depende. Vai depender muito do caso, como eu já disse. Então, se não houver realmente uma anamnese, uma conversa, sessões de Reiki, às vezes é necessário, muitas vezes é necessário que se façam várias sessões todos os dias para que se haja um avanço no processo de cura. No nível energético, nós temos a cura mental, que nós falamos que é o segundo nível da cura do Reiki. O primeiro nível nós estudamos lá nos cursos a cura do plano físico e depois nós começamos com a cura à distância e a cura mental, emocional e psíquica. Então, já existe uma técnica específica para a gente trabalhar temas que trazem problemas para a gente. Por exemplo, uma questão de caráter. A pessoa tem uma característica, por exemplo, uma rigidez de caráter. A pessoa tem um ciúme exagerado. A pessoa tem uma emoção exacerbada e ela quer curar essa emoção. Então, nós partimos para o Reiki mental. E isso tudo é feito durante uma anamnese realmente para ver qual é a questão a ser trabalhada realmente e em que ponto está, em que estágio está essa questão da pessoa. Então, tanto no plano físico quanto mental, espiritual e emocional, nós temos que fazer uma avaliação para ver até onde vai ser necessário um tipo ou outro tipo de tratamento. Agora, o Reiki, ele serve para quê? Ele serve para tudo. Para tudo. Desde uma pequena harmonização, uma simples harmonização, até para ajudar as pessoas até que estão no estágio até terminal. No caso, no estágio terminal, quando a pessoa realmente já não tem mais condição de ter a cura, o Reiki vai ajudar imensamente na tranquilização dessa pessoa para essa passagem. Então, todo esse processo, ele fica muito mais fácil para a pessoa, fácil para a família. E isso vai facilitar todo o processo até do desencarno. Mas, nesse estágio, realmente é importante que a família esteja a favor, que a família esteja de acordo e que a pessoa que esteja atendendo, o médico, seja quem for, também aceite o trabalho com o Reiki. De um modo geral, essa atuação no Reiki, é claro que nós podemos falar de vários temas, mas daí eu gostaria que realmente você participasse, você deixasse a sua pergunta, a sua dúvida, para que eu pudesse fazer outros vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, deixa a sua pergunta e deixa o seu like também, para ajudar o canal a crescer, porque esses temas são de suma importância para as pessoas, para todas as pessoas. É uma questão de saúde pública e essa é uma grande função do Reiki. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau!